Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Dessa vez estou trazendo a continuação da nossa série de parque temático aqui no Roblox. Esse é o episódio de número 9, caso você não tenha assistido os outros 8 episódios, que a maioria saiu há 1 ou 2 anos atrás, você pode conferir a playlist que vai estar aparecendo no card aqui em cima. E no episódio de hoje eu pretendo continuar a série, fazer uma nova expansão, que eu vou levantar os gráficos aqui para poder mostrar como é que está o parque, isso aqui vai travar para caramba, né? O parque atualmente está assim, esse é o tamanho do parque, né? E eu pretendo nos próximos episódios ocupar essas áreas aqui, essa área aqui eu vou fazer no episódio de hoje um estacionamento, nas áreas aqui de cima eu pretendo fazer alguns brinquedos mais radicais, só que não muito trabalhados, né? E nesse canto aqui eu não tenho ideia do que eu posso fazer ainda, se vocês puderem dar alguma ideia do que eu poderia acabar fazendo ali. Deixa eu voltar os gráficos para baixo porque meu computador aqui está pegando fogo. Eu me mudei, caso vocês não saibam, eu me mudei para um lugar bem longe de onde eu morava antigamente, né? Então, o computador que eu usava para gravar os vídeos, ele não era, na verdade, meu, mas ele era um bom computador, por isso eu usava ele para poder gravar os vídeos. Só que agora eu estou em um computador um pouco mais simples, né? Não é tão potente quanto aquele, Então, por isso, a qualidade dos vídeos vão ser mais baixos daqui para frente, né? Eu estou buscando mesmo assim continuar a série, porque, enfim, já fiquei parado por muito tempo aí, vamos tentar fazer uma série definitiva, né? Tentar continuar essa daqui. Bom, no episódio de hoje, como eu comentei agora há pouco, eu pretendo fazer um estacionamento aqui, e eu pretendo fazer uma bilheteria aqui no canto. Obviamente que eu não vou conseguir interligar o estacionamento, a parte da rua do estacionamento, né, de asfalto, na rua do parque, né? Porque eu não vou ter acesso a esse quadradinho aqui, que vocês podem ver que tem até uma diferença de cor aqui, se vocês puderem ver aqui o reflexo aqui funciona diferente, né? Mas eu não vou conseguir ligar diretamente aqui, também vai ter o problema da calçada e uma faixa de grama, mas eu vou ignorar esse problema aí, vamos tentar simular e fazer o parque bonito do mesmo jeito. Eu pretendo fazer uma timelapse construindo, então espero que vocês gostem. Vejo vocês daqui a pouco. Pessoal, eu esqueci de avisar também que a ideia do episódio de hoje veio do Inácio Place, onde ele comentou no primeiro episódio da série que ele gostaria de ver que eu construísse um estacionamento e também adicionasse outros andares no parque, né? E a ideia do estacionamento eu gostei bastante, porque era realmente uma coisa que estava faltando no parque, né? Era uma coisa que realmente precisava, porque todo parque que você vai, você encontra um lugar para estacionar teu carro, né? Enfim, e já a ideia de colocar outros andares, eu pretendo fazer nos próximos episódios também, só que se eu contar o que eu vou fazer, vai acabar sendo spoiler, né? Só que talvez em alguns dias vocês consigam ter ideia mais ou menos do que que é. E obrigado, Inácio, por conseguir reviver o canal aqui, né? Que já estava mais de 10 meses sem episódio novo dessa série, né? Realmente não consegui fazer, eu tenho vontade de continuar a série, né? De fazer os próximos episódios, porque agora eu estou bem motivado e interessado em fazer os próximos episódios. Inácio, Inácio, Inácio Inácio, Inácio, Inácio Inácio, 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 Inácio A CIDADE NO BRASIL 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 ENFIM A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto